Números 23, 19 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Jamais. Tudo que Deus falou, tudo que Deus determinou vai acontecer, vai se cumprir. O tempo é um detalhe para Deus. O tempo é uma escola que eu e você precisamos aprender e participar todos os dias dessa aula. Porque vai chegar ao final do ano e nós vamos ser aprovados. E quando formos aprovados por Deus, receberemos a nossa vitória. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Não é na nossa hora, é na hora dele. Creia-se nessa palavra, em nome de Jesus. Não é na nossa vitória. Não é na nossa vitória.